O Agrobatico da Gora tem o prazer de apresentar o lote 12 desta semana É o jovem pôtreo de pelagem Tordilha Sanjay Silver H.A.S. O Sanjay Silver é um filho direto do campeão Don Special Roxo Cavalo recentemente comercializado pelo Ares PFF por alta soma Don Special Roxo é um filho direto do Silver Wild SLN Rochão Cobrindo a super produtora Cade Special HC Genética do Brigalena Don Special Roxo sendo filho de Rochão na Cade Special é também irmão próprio do Special Silver O mais campeão filho de Rochão nas pistas e um dos mais produtores de campeões filhos de Rochão A mãe do Don do Sanjay Silver é a matriz Sanjay Daddy Genética de Sanjay Bartos Sanjay Bartos é um grande produtor do Ares Bom Pasto Filho direto de Sanjay e mãe cheia de apolo bar E sua segunda mãe é uma matriz Cult Daddy genética super comprovada em todo o trabalho brasileiro E esse posto estará disponível para todos os criadores do Agro Batida via aplicativo e via WhatsApp